Um aluno, é, dois ou três alunos, eu vou tomar ele em trodo, eu vou tomar ele em coma Quando o assunto é viagem, nunca dá pra sair na hora, então tem que voar pro aeroporto, vambora Eu vou tomar ele em coma Aí, esse é o meu tom pequeno, não tá nem embaixo de qual prazo pra gravar, não acredito, até esse que eu deixo que eu quero abrir esse ponto Gente, nosso jogo aqui em São Paulo, já tô até aí outro dia que não deu tempo pra fazer nada, foi uma correria muito grande Vocês não estão entendendo, agora eu tô pronto aqui porque eu tô indo lá pro evento SDA 2022, maior evento de tráfico e audiência do Brasil, vai reunir os maiores players do Brasil atualmente A gente vai discutir sacadas pra faturar o múltiplo dos sete dígitos no digital, ou seja, mais de milhões de reais Então, só bora por aqui, ó, vipzeira, guys, ó Muito louco, não tô falando mesmo pra me achar, mas é que é muito, você vai ver o patamar do evento Quando é cabral, mais desculpa, não serão os meus resultados SDA E de um, velho 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 E de um Olha o tempo de evento, tá? Será que tá bonito? Fez de jeitinho O crachazinho tá aqui O Kiko firmou o nome Vamos deixar aberto, senão a porta fecha Vamos, mãe, o Uber tá chegando Vai lá Já tá chegando ali, ó Espera aí, dois minutos, tem que sair de ir Foi parar Sei lá que ele arrumou Ah, ele tá indo reto ali na... pela avenida, vou voltar Parou Bebizão louco, ó Bonitão, velho Por quê? Missão louco Hum Agora começa a... Tinha aqui, ó Até lá É isso Tinha aqui Tinha gente entrando no parque e trazendo Olha isso Tinha aqui Tem gente Tinha gente É isso Tem gente a gente já fez outro lançamento e a gente já aumentou Esses caras vêm de quatro. Bora! Gente, uma pesa. Olha aí! Cara, esse teatro é muito louco, né, velho? É, às vezes vem só pra um café, não é? É... Uau! Vocês são a cura do meu pesadão. A gente passou um momento difícil sobre esse evento. A gente chegou num momento três anos atrás. Que veio um momento mundial, que de repente a gente precisou cancelar o evento. O Marcelo falou de movimento. E aí uma pergunta que não sai da minha cabeça do almoço, que era. Você tem dado em casa? Do zoeiro. É... Zoeiro, zoeiro, zoeiro. É... Isso é um pouco brincarão, tá? Bom, pessoal. É... Como eu disse, eu estou fazendo Pyong. Meu nome é Denis. Vai, tá? E... Eu transformo palavras em engenheiro. Essa é a minha profissão. Tá? Então... É... Com vocês, meu grande amigo, mentor do coração. São... São Luão... São Luão... São Luão! Legal, então eu fiz um negócio interessante aqui, porque até na vida real, eu e toda a minha equipe tratamos quase todas as coisas que fazemos cinematograficamente, ok? Olha que slide bacana, tá bonito, né? Olha só, tem aqui, vou até falar o nome das pessoas, ó. Eu tenho aqui esse cara bonitão na capa desse filme da apresentação de hoje que eu tô fazendo. Vamos lá. Dia 2, STA. Nossa, minha leite tá tudo sujo, mano. A leite tá tudo sujo, vocês não enxergam certinho, tá meio paraiado, meio coisado. Você chamou seu Ubermédica? Não, é. Ele dá aula para a psicóloga. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz de novo. Ô, vou botar para dormir, hein? Caraca. Um cara um dia estava discutindo numa estratégia em San Diego, e aí ele desenhou um funil num guardanapo, porque eles não tinham nada para anotar. E esse funil deles faturou alguns milhões de dólares. O que que é essa ideia, né? E aí virou uma lenda, a galera falando o milionário da P15, o guardanapo milionário e tudo mais. Porque às vezes a ideia não precisa ser uma grande ideia que você teve num grande lugar e tudo mais, mas sim numa mesa de bar. Ou num coquetel como esse. Num momento como esse. Que agora que surgem ideias. Agora que surgem as maiores ideias que você pode ter. Agora que surgem as conexões que você pode fazer. Assim como eu contei a história de várias pessoas aqui que se conectam. Tem muita gente aqui que se conectou e formou o negócio juntos. Isso faz toda a diferença. Então eu quero trazer para vocês e colocar isso no radar. Por que colocar no radar? Tem uma coisa que é importante. Quando você coloca no radar, quando você coloca no seu radar algo, faz toda a diferença. Nossa, maluquice. Só que aí eu vou levar. Eu levei um cara, um aluno, dois, três alunos. Botamos o eletrodo, botamos ele em coma. A gente fez todos os testes que os médicos fazem. Coma hipnotica. A homestágio, está a dizer. O médico, o doutor, neurocirurgião, especialista em dor. Fez todos os testes que eles fazem para ver se está em coma. Zero reação. Zero reação.